Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal concluiu nessa segunda-feira o item 8 da denúncia do Ministério Público na Ação Peral 470, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A denúncia da Procuradoria-Geral da República acusava 10 pessoas pelo crime de evasão de divisas. Duda Mendonça e Zilmar Fernandes também foram acusados pela PGR pelo crime de lavagem de dinheiro. O relator, ministro Joaquim Barbosa, condenou o publicitário Duda Mendonça e a sócia deles, Zilmar Fernandes, pelo crime de lavagem de dinheiro com relação aos 53 repasses feitos para a conta de Duda Mendonça em um paraíso fiscal e absorveu os dois pelo crime de evasão de divisas. O ministro absorveu ainda pelo mesmo crime Cristiano Paz, Vinícius Samarani e Geisa Dias e votou pela condenação dos demais acusados. Marcos Valério, Ramon Roleba e Simone Vasconcelos promoveram 53 operações ilegais de saída de moeda ou divisas para o exterior, das quais 24 se deram com o concurso de Cátia Rabelo e de José Roberto Salgado. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, absorveu Duda Mendonça e Zilmar Fernandes do crime de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. Ele absorveu ainda Geisa Dias, Vinícius Samarani e Cristiano Paz e condenou os demais acusados. Eu estou, então, concordando com o bilhete relator em tudo, salvo com relação à imputação de lavagem de dinheiro no tocante 53 vezes que tal teria supostamente ocorrido. Apenas uma divergência tenho com o ministro Joaquim Barbosa. A ministra Rosa Weber acompanhou o revisor e absorveu Duda Mendonça e Zilmar Fernandes pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E condenou Marcos Valério, Ramon Roleba e Simone Vasconcelos por evasão de divisas e absorveu os demais acusados. Não há prova nos autos, na minha visão, do envolvimento específico de José Roberto Saldado, Vinícius Samarani e Cátia Rabelo nas transações realizadas por meio dessas empresas em favor da conta do seu DOC. Já o ministro Luiz Fux acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. De sorte, senhor presidente, que mantendo a coerência, embora sempre aberto à verificação de qualquer contradição, eu estou acompanhando, se não me falha a memória, integralmente o voto do relator. E o ministro Dias Toffoli votou com o revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Eu entendo que no que diz respeito a Duda Mendonça e a Zilmar, o que eles pretenderam foi sonegar. Pediram para receber no exterior para sonegar. Só que o crime de sonegação, ele só existe depois de inscrita a dívida perante o órgão da Receita Federal do Brasil. E o que ocorreu? Os réus se autodeclararam devedores desses valores e fizeram o pagamento dentro das normas tributárias nacionais. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou na íntegra o voto do revisor. Em suma, senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro revisor. Com as vênias do ministro relator, realmente, porque apenas no item, que é o que se refere a José Roberto Mendonça e Zilmar Fernandes, relativo aos 53 depósitos que foram feitos na conta do seu DOF, que neste caso ele condena e eu absolvo. É como voto, senhor presidente. Já o ministro Gilmar Mendes acompanhou na íntegra o voto do ministro relator. Dindo vinha ao revisor e àqueles que o acompanharam, eu sufrago na inteireza a manifestação, então, do eminente relator, presidente. O ministro Marco Aurélio votou pela condenação de Duda Mendonça, Zilmar Fernandes, Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado por evasão de divisas, e absolveu Duda Mendonça e Zilmar Fernandes por lavagem de dinheiro e Cristiano Paz e Vinícius Samarani pelo crime de evasão de divisas. Peço vênia para divergir sob o ângulo da absolvição quanto a Geisa Dias. Embora não possa ser apontada como autora intelectual dos crimes perpetrados, se mostrou, no caso, autora material. O ministro Celso de Mello acompanhou o revisor da ação. Mesmo que se entenda que saque por si só realizado em nome próprio, mediante subscrição do recibo, configura e ocultação, não havia, à época dos saques efetuados, dinheiro proveniente das infrações apontadas na denúncia, dinheiro apto a ser ocultado. Há, portanto, essa realmente é uma dúvida que, persistindo, ela me leva a acompanhar o eminente ministro, o revisor. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Ayres Brito. Em síntese, absorvo os réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes do delito de lavagem de dinheiro. Condeno Marcos Valério, Ramon Rollerbar, Simone Vasconcelos, Cátia Rabelho e José Roberto Salgado pelo delito de evasão de divisas, primeira parte do parágrafo único do artigo 22, isso em continuidade delitiva. Absorvo Geisa Dias, Cristiano Paz e Vinícius Samarani da imputação de evasão de divisas por falta de provas. O julgamento da ação penal 470 será retomado nesta quarta-feira.